Na valente terra nordestina Era um princípio de ano no entorno de fevereiro e março. A doce esperança de um bom inverno estava espalhada pelo verde de toda a região do Pajéu, do Mochotó, do Navio, São Francisco e pelo mundão afora. Lampião andava à frente de um grupelho entre Vila Bela e Santa Cruz da Baixa Verde. Era uma zona de muitos amigos e protetores. Certa manhã, um certo cidadão, contente com as chuvas da noite anterior, trabalhava no roçado, despreocupado com qualquer coisa nesse mundo de meu Deus, cantarolando os seguintes versos. Armei uma arapuca pra pegar um gavião Peguei uma burra preta, que era mãe de Lampião Armei uma arapuca pra pegar um gavião Peguei uma burra preta, que era mãe de Lampião Por pura infelicidade, eis que Lampião vai passando por uma vereda quando escuta o alegre catingueiro e sua música. Armei uma arapuca pra pegar um gavião Peguei uma burra preta, que era mãe de Lampião Ficou parado e olhando coitado, trabalhando na enxada e cantando Quanto mais ia se chegando, mais ia se confirmando o xingamento com sua genitura Até que uns 20 metros de distância O amigo fuma O homem, ao levantar a vista e constatar quem poderia ser Ficou da cor de uma flor de algodão Um só músculo não se mexeu e os olhos grelados Abriu a boca, gaguejando Fumo, mas se o senhor quiser Deixo agora mesmo, eu juro Lampião, ouvindo o nervosismo do rapaz, disse na gaiatice Eu só queria seu corre-embolto emprestado Pra eu acender meu cigarro Só isso Que catinga danada de bonita, homem Vamos ali com meus meninos Mas primeiro calça esse bicho aqui Lampião pegou um par de sapatos que vinham no bornal de um dos cabras E entregou a ele Ora, os pés do homem eram de um tamanho 44 pra lá O calçado deveria ser no máximo 40 ou 42 Com muito acelero, calçou seus rudes e rachados pés de agricultor Dentro do pisante novo Bateu firme e consolado no chão Pra tentar ajustar os dedos encriqueados no arrocho do calçado Com a cara enjoada de dor Fingiu com um sorriso amarelo, comemorando O troço é bom, hein, macio Saíram empurrando o caboclo Andaram umas duas ou três léguas Galgando serra e descendo serrote De vez em quando o prisioneiro implorava Pelo amor de Deus Não me mate, eu tenho filhos Ao que Lampião respondia Deixa de berrar, filho de uma égua E o sapato tá indo bem em suas patas? Ô gente, tá bom demais Dizia gemendo Até que chegaram numa casa de farinha abandonada Onde os cangaceiros estavam arranchados Amarrou com os braços erguidos no torno de armarrede E mandou avisar uns amigos das mediações Pra virem a um baile improvisado Ao anoitecer Estavam presentes, além dos doze ou quinze cangaceiros Alguns rapazes e moças Inclusive gente conhecida do preso Houve até quem trouxesse bebida Em certo momento Lampião cortou as cordas que segurava o prisioneiro Trouxe-o até o meio do terreiro Onde estavam os convidados Pronto Este aqui é o cantador da festa E completou a sentença Ele vai cantar a noite todinha pra gente dançar e beber Somente uma música Pode começar Arramei uma arapuca pra pegar um gavião Peguei uma burra preta que era mãe Cante direito, caboclo Arramei uma arapuca pra pegar um gavião Peguei uma burra preta que era mãe de Lampião Vamos, continue cantando Arramei uma arapuca pra pegar um gavião Peguei uma burra preta que era mãe de Lampião Arramei uma arapuca pra pegar um gavião Cantou, cantou Repetindo a mesma estrofe Claro que era enfadônio pra quem ouvia Imagina pra quem cantava na marra Vez por outra demonstrava cansaço Lampião reclamava Então continuava Os presentes riam Divertiam-se com um cantador forçado Lá pelas tantas da noite O pessoal começou a se retirar E de madrugada não tinha mais ninguém Apenas os cangaceiros bebendo e jogando baralho Mas a música continuava Arramei uma arapuca A garganta entupiu que não saia nem num chiado Arramei uma arapuca pra pegar um gavião Peguei uma burra preta que era mãe de Lampião Lampião então disse Não desanime Fica agora assobiando Vamos Assobiando Um grito horroroso Pra quem estava no aconchego de sua cama Eu miserável Nem cantava Nem falava Apenas assoprava Fazendo bico com os lábios Jurava que estava assobiando Pouco mais das oito horas Ele foi posto em liberdade E saiu em disparada para sua residência Sorte dele que não pagou com a vida Por difamar a mãe do rei do cangaço Pôde voltar para sua roça E cantar outra modinha menos perigosa Sem contraindicação O autor deste texto Quando o menino juntamente com outros moleques Pisava em frente a casa deste cidadão Já em Serra Talhada E gritava Lampião tá vivo Disse ele que ele ficava irado E corria e contava aos pais dos meninos Pra tomarem as providências Este fato misturado com folclore É contado em Serra Talhada Citando o nome da vítima Aqui o autor faz questão de não expor Por motivo de respeito aos descendentes Armei uma arapuca Pra pegar um gavião Peguei uma burra preta Que era a mãe de Lampião Ajuda-se em um gavião Que era a mãe de Lampião Ajuda-se em um gavião Ajuda-se em um gavião Pra pegar um gavião